Bom, essa foi uma das primeiras músicas que eu aprendi a tocar no violão, esse clássico da legião urbana, e agora eu vou levar pra vocês aqui. Aquele morro só amado no teu corpo, ficou na minha bruna por mais tempo, amado então, saudável, ficou doce, assim que o teu cheiro forte e lento, fez casa nos meus braços, e ainda leve e forte, cego e tenso, fez saber que ainda era pouco e muito pouco. Aço o nosso, meu segredo, mais sincero, e desafio o instinto dissonante, a insegurança não me ataca quando erro, e o teu momento passa a ser o meu instante, E o teu medo de ter medo, de ter medo, não faz a minha força confusão, eu vou pra meu esperito e tira verbo, eu sei que a tua correnteza não tem direção. Mas tão certo quanto o erro de ser o barco amador, E insistir em usar os remos, é o mal que a água faz quando se apoda, E o salva-vidas não está, porque não vemos. Salve Legião Urbana! Legenda por Sônia Ruberti